A gente tem que procurar pêla em ovo. O pré-natal a gente faz pra evitar a morte, pra evitar a complicação. Então a gente tem que ser aquele cara que tem que pensar sempre o pior. A gente vai lidar com o fisiológico na maioria esmagadora das vezes, mas a gente tem que ter sempre aquela pulguinha atrás da orelha, suspeitar de qualquer pressão alterada, tá? Tá? Existe a hipertensão do jaleco branco? Existe. Mas se ela tá hipertensa na consulta, vamos fazer um mapa, vamos pedir pra ela voltar logo, pra gente ver se realmente ela não tá fazendo pressão fora da consulta só, né? Porque até que se prove o contrário, se ela tá com uma pressão alta, gente, ela tem hipertensão, tá? Não vamos pensar que não é. A gente faz esse raciocínio, não, não deve ser porque você tá nervosa, não, a gente tem que pensar que é. A gente, é muito melhor a gente fazer o diagnóstico e descartar, né? Do que a gente deixar de diagnosticar. As nossas mulheres estão morrendo porque elas estão recebendo o diagnóstico tardio e não estão recebendo o manejo adequado. Então a ideia é, o pré-natal é tudo redondinho, mas a gente tem que pensar em tudo que pode dar errado. Tem que focar na hemorragia, então ela não pode estar anêmica porque ela, fisiologicamente, ela vai perder entre meio litro e um litro de sangue no parto fisiológico, tá? Isso é normal, sem ser hemorragia. Então se ela não tiver reserva, ela vai ter impacto hemodinâmico, a gente tem que rastrear a infecção, toda dor pélvica na gravidez tem que ser rastreada pra infecção urinária, toda febre na gravidez tem que ser investigada, tá? Toda falta de espinéia na gravidez precisa ser pesquisada, né? A gente tem aí a influenza e o COVID que não nos deixam mentir, né? Então que a gente teve o H1N1 em 2009 e o COVID em 2020, a gente teve genocídio de grávidas no nosso país, né? Então, porque a gente demorou pra diagnosticar, porque a gente não usou as nossas ferramentas. Então, infecção, insuficiência respiratória, hipertensão e hemorragia, a gente tem que descartar que ela não vai ter nenhum desses agravos e a gente faz isso fazendo um acompanhamento pré-natal de qualidade. O protocolo do Ministério da Saúde é o mínimo, não é que ela tem que ter seis consultas, ela tem que ter no mínimo seis consultas. A gente vai agendar quantos retornos foram necessários, a gente vai aumentar a vigilância e a gente vai trabalhar em equipe. É todo mundo em equipe seguindo protocolos pra gente ter os melhores desfechos, tá bom? A gente consegue, gente. Grávida é uma pessoa essencialmente saudável. A grande vantagem é que, apesar dela ter facilidade pra complicação, ela responde muito bem ao tratamento oportuno. O que a gente não pode deixar de fazer é diagnosticar e fazer o tratamento oportuno.